Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo, tá começando mais um vídeo aqui Temos a presença ilustre do meu parceiro, o Léozinho da Baixada aqui, né, Léozinho? Hoje a gente trouxe o Léozinho aqui pra gente falar um pouco, mano Dos cortes que a gente mais errou aí na ba... Tipo, os piores erros aí que a gente cometeu, tá ligado? De corte de cabelo aí no decorrer do nosso tempo Eu acho que o Léo viu os meus principais, tá ligado? E eu também vi o do Léo também Então eu trouxe ele pra falar um pouco aqui, mano Pra vocês verem também que, tipo assim Não é porque vocês erram que a gente também não erra, tá ligado? Eu já errei muito E hoje em dia a gente dá risada E eu também dava muita risada quando eu vi os caras errar, tá ligado? Não tem jeito, velho Tem que dar risada porque futuramente a gente vai lembrar disso, tá ligado? Na hora o bagulho é frustrante Na hora você fica chateado Mas futuramente você vai se lembrar disso e você vai dar muita risada Porque se você continuar estudando, com certeza você nunca mais vai cometer esses erros, tá ligado? A gente tem que aprender com os nossos erros, beleza? Mas antes de começar o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal aqui E ativar o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro dos conteúdos pesados que a gente posta aqui na direta A gente tá trazendo conteúdos diferentes, tá ligado? E é tipo assim, o Desvirando Técnico Pra quem não sabe, quem grava é o da Baixada aqui, tá ligado? Ele que grava pra nós Ele que aperta lá pra começar e aperta pra terminar, né? Só isso Só isso Isso aí foi A gente edita da melhor forma pra vocês aí, tá ligado? Então, mais uma vez aí Tem que agradecer o da Baixada Pra gente tá passando conteúdo pesadamente pesado pra vocês, beleza? E sem mais delongas Bora pro vídeo Para começar o vídeo Primeiramente a gente vai precisar saber do da Baixada Léo, qual foi o primeiro corte que você errou, menor? É difícil lembrar, mas foi o quadrado Como que foi esse erro aí? Eu já até sei qual que foi Mas conta pra nós aí Como que foi esse erro aí? Eu estiquei o cabelo, né? Fiz aquela paredinha lá Tá ligado? A gente faz a paredinha, né? É, primeiro você tira do lado, certo? Aí a gente levanta e tal E depois a gente tem que ir tirando dos lados pra deixar bem retinho E aí a gente tava naquela época de fazer com a tesoura Hoje a gente é com a máquina O pessoal já passa com a máquina e fica quadradão Mas na época era na tesoura, né? Porque você tem o carro petezinho, mano Dei duas tesouradas que iria passar o gel Como é que é? Eu acho que eu lembro dessa palavra Eu lembro dessa palavra Você esticou o cabelo todinho do cara Que era o que a gente tinha ensinado, né? Aí o cabelo do cara ficou todo como armadão Porque o cara não tava quadrado o ar, certo? Quadradinho, quadrado Aí você catou, tirou dos lados, tal, certinho Aí a gente falou E você se primeiro todo, tá ligado? Tipo, era o começo dele, o começo mesmo E aí ele foi lá catou A gente falou Mano, você tem que alinhar com a tesoura agora, né? Porque a gente todo mundo alinhava com a tesoura, né? Aí o Léo veio, deu uma tesourada do lado Deu uma tesourada na frente E perguntou pro cara E aí, passa gel? Tá ligado? Ele catou Tipo, o cabelo do cara ficou assim já, tá ligado? Quando ele escovou do lado grandão No meio mais baixo Com as pontas lá pro alto Aí ele tirou uma ponta Tirou outra Perguntou pro cara Passa o gel Aí o cara veio pra ele e falou Não, pô, tem que abaixar mais um pouco aí E o Léo todo sem jeito, tá ligado? De saber o que fazer, mano Só que, mano, é normal Vai acontecer os erros, tá ligado? Um erro que eu cometi foi o seguinte Quadrado também já Só que no cabelo afro, mano Mano, o quadrado era tipo Uma parada que era, mano Era muito difícil Era mais difícil que era feito com a tesoura, né? Era muito difícil, mano Porque, tipo assim Não era uma parada normal Que a gente tava acostumado Na época, no socialzinho A gente passava dois do lado Depois vinha com a tesoura Dava uma disfarçada, tá ligado? Ou então, tipo Com a máquina três Depois de reduzindo pra dois E não tinha, tipo Um papel do degradê, tá ligado? E aí o quadrado A gente tinha que controlar mais A gente tinha que pegar A gente tinha que abaixar um pouco mais dos lados Que ela gostava de passar a zero A zero alta do lado Então era uma parada Tipo mais complicada Que a gente não tinha muita noção Aí eu fui, tá ligado? Com a zero O cara pediu pra eu passar a zero do lado Fazer o quadradinho E deixar bem baixinho em cima já Pra você ter ideia Ele queria, tipo, deixar Na zero em cima assim, ó Mostrando o coco Mostrando o coco, tá ligado? E vinha alinhando, mano E tá ligado como é que é o cabelo ápio? A gente levanta, corta Aí quando a gente levanta Tem mais cabelo Aí nós cortamos E nisso eu fui fazendo o quê? Alinhei do lado primeiro Passei a zero Disfarcei Aí peguei Tirei, estiquei com o secador Aí puxei com o garrafinho Aí eu comecei Passava o pente Cortava Aí eu puxava o pente O cabelo subia Cortava Aí eu puxava com o pente de novo O cabelo subia Eu cortava Daqui a pouco o cabelo tarnal Tudo dá dois E eu cortando Eu peguei O cara olhou pra mim E falou assim Ô, você tá abaixando demais, mano E aí E esse cara Era cliente do cara Que a gente tava tampando Tipo, era cliente do Júlio Tá ligado? Aí o cara falou Mano, você tá abaixando demais aí, mano Aí eu falei assim Não, a gente vai arrumar aqui e tal E eu comecei a abaixar atrás Tá ligado? Aí eu comecei a abaixar os lados E aí tipo Como o coco dele tava muito baixo Eu comecei a abaixar dos lados Ficou redondo, tá ligado? Não tava mais quadrado Tava redondo, mano Ó, o cara ficou puto Cara, eu pra mim falo assim Ó o que você fez aí Ô, seu cabaço Tá ligado? Falou pra mim Eu fiquei, eu fiquei tipo Mostra, tipo Eu espero o Júlio não dá pra arrumar Ele arrumou o que? Esse dia se engraçou tudo Mano, eu fiquei Mostra o jeito esses dias, mano E tipo O erro foi meu Então eu não tinha como debater Que vários clientes assim Tipo, o erro era do cara Pra não saber se explicar E na época eu não tinha muita noção Assim de como tratar o cliente Eu debatia Você foi errado Não sei o que E foi o erro foi errado Ele pediu um quadrado Eu fiz um redondo, tá ligado? Conta pra nós a história Do cara aí do rabo do cavalo, né? O cara chegou tranquilamente Na barbearia e falou assim Cara, vamos cortar o cabelo Eu adoro, né? Senta aí Sentou Bonitinho E falou assim Mano, qual vai ser seu corte? Ele, cara Eu quero que você passa Quatro do lado e as seis atrás Sim E deixa um rabo de cavalo Puxa, como que você vai passar? Vai passar quatro do lado E vai deixar as seis atrás Um com o rabo de cavalo, mano O cabelo dele tava enorme Tava grande Mas, tipo Eu vou deixar um rabo de cavalo Com a quatro do lado Com o rabo de cavalo Tipo, a seis, mano Oxe, eu piquei Foi máquina pra cima Provavelmente ele queria passar A quatro, tá ligado? Dos lados A seis atrás Mas, tipo, atrás assim Deixava um pouco maior, tá ligado? Tipo, na parte de baixo Queria deixar um pouco maior Ah, só lá embaixo do cabelo É, passando assim Do pezinho Que na época, tipo Ela tinha aquela palavra Do moicano Que o Neymar tava fazendo E aí os caras gostavam Deixar o rabinho atrás Pegar o rabo de cavalo E aí, qual foi a reação do cara? Não, o que você fez? Eu não entendi Eu deixei Eu passei a máquina a seis E deixei Ele passou a seis atrás Tudo assim Você foi arrancando o cabelo do cara E ele não foi falando nada não? Oxe, o cara foi embora Nem pagou O cara ficou bravo Falou Eu não falei Porque você deixou o rabo de cavalo aí Tá ligado? Tipo, mano Você fez tudo errado e tal E aí Eu venho nessa parada Eu já queria rir Porque, tá ligado? Quando acontece parada com nós A gente fica meio frustrado Igual a parada do quadrado Mas quando a gente tiver acontecendo com o outro A gente quer dar risada Tá ligado? É mais engraçado É E aí eu queria rir Só que daí, tipo Eu, como na época A gente já tava na nossa barbearia Tá ligado? Eu queria Eu tinha que fazer o cara ficar de boa Porque, pô Era o possível cliente, tá ligado? Aí o cara falou assim Não, vou aguardar ele ali Pra ele consertar Que o Leo falou assim Mano Espere ele ali Pra ele consertar e tudo mais Aí o cara, tipo Pegou e ficou um pouco alto E falou Não vai ter mais nada o que arrumar Que ele já tinha contado E aí o cara pegou Subiu na moto Meteu mais, tá ligado? O cara saiu bravo, mano Essa parada daí, mano Porque se fosse hoje A gente ia sentar ali com o cara E ficar Ia desenhar Mostrar até umas fotos É Pra ver se era aquilo mesmo, tá ligado? A boa maioria dos clientes Ele não sabe explicar Ele chega na barbearia Ele não sabe explicar o corte, tá ligado? E aí por isso que Tipo, a boa maioria Fala que o barbeiro Não sabe fazer o corte Mas é porque ele não sabe explicar Entendeu? Porque muitas das vezes Ele chega com a foto E mostra com o tipo de cabelo dele Porque a boa maioria Também tem isso, né? O cara chega com O cara tá com o cabelo afro E chega lá com o cabelo Do David Beckham E fala assim Eu quero assim, ó Não tem nada a ver Uma coisa com a outra, tá ligado? Não vai ficar igual, mano E aí o barbeiro faz Mais ou menos ali Joga um alisante Faz uma progressiva Mas não vai ficar igual O cara fica bravo, tá ligado? Faz uma disfarçada Que a gente mora É Então é isso aí, rapaziada Esse é o conteúdo de hoje A gente pediu a presença ilustre Do meu parceiro Léo J. Atual, né, China? É, ó O que inventou O inventor O inventor aqui Inventou todas as máquinas aí, ó Primeira máquina elétrica Foi inventada por ele, né, Léo J. Atual? Quem der, hein? Quem der O Brasil da Baixada Hoje veio ajudar nós aí, tá ligado? A fazer esse conteúdo aqui Pra mostrar pra vocês também Que todo mundo erra, tá ligado? Independente de quem seja, mano Todo mundo erra Todo mundo vai errar E é exatamente assim que se aprende, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo E se você gostou do conteúdo Vai chegar como, Léo? De voadora no like Tô com os dois pés Pra ajudar nós Pra esse conteúdo Chegar ao máximo possível de pessoas, beleza? Não se esquece também De compartilhar, rapaziada Pra outras pessoas Terem acesso a esse conteúdo aqui Que tá pesadamente pesado Fechou? A gente tá fazendo conteúdo Na máxima aí Um conteúdo de excelente qualidade Não é o da Baixada? Verdade, nossa E também, rapaziada A gente vai deixar o Insta do Léo aqui, ó O Chinas vai colocar Não, Chinas Coloca o Insta Vai colocar o... O Chinas O Chinas vai colocar o meu Insta aqui O Insta dele E o do Léo aqui, tá? Acompanha nós lá A gente tá fazendo conteúdo pesado lá também Fechou? E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo, certo? Até o próximo Vai falar alguma coisa aí, então? Nada? Ué, se despede aí Já parou, né? Parou não Deixa e coloca final ainda, tá ligado? Você vai ser todo o seu jeito Tá ligado... Tchau, tchau Tchau, tchau